Fachada do STF, a imagem espelhada descortina-se para os laterais, vista interna do plenário vazio em letras brancas, voltamos a apresentar. De volta ao vivo com o direto do plenário, vamos ao plenário do STF agora, o retorno dos ministros para a segunda parte. No canto direito inferior da tela, vemos a janela com a intérprete de Libras. Fundamental 381, estamos com a coleta de votos dos ministros que vamos continuar acompanhando agora, já com a expectativa de novos votos a serem apresentados aos que foram apresentados na primeira parte da sessão. Lembrando que o relator do ministro Gilmar Mendes, que começou a votar ontem, terminou hoje e vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. O ministro André, minha excelência, tem a palavra, boa tarde, renovando os votos, vamos retomar. O excelência tem a palavra. Reitero minhas saudações, senhor presidente, a todos, como já o havia feito na primeira parte da sessão. O ministro André Mendonça participa por videoconferência. Pele clara, cabelos lisos, grisalhos, curtos, usa óculos de armação metálica, leve, discreta, usa toga preta, por cima do terno escuro, camisa branca, gravata escura, ao fundo, à esquerda, uma cortina clara, assim como as paredes e o teto. ...de leitura do tema, e feito esse registro de meritório em relação a ambos, no tocante a preliminar, eu reconheço da presente ADPF, com base no princípio da subsidiariedade... Em pauta, ADPF 381, requerente CNT, STF julga processo contra a decisão do TST, que condena empresas ao pagamento de horas extras para motoristas profissionais. ...dá o ensinamento de que esse requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz de sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla e imediata. ...e nesse ponto, também fazendo referência ao julgado na ADPF, de número 33, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Assim, superada a questão do conhecimento da ação, eu passo ao exame do mérito, ...rememorando, basicamente, que antes da edição da lei 12.619, do ano de 2012, ...a qual dispõe sobre o exercício da profissão de motorista e disciplina de modo específico a jornada de trabalho e o tempo de direção desse profissional, ...o cenário normativo até então vigente era lacônico em relação à possibilidade de controle de jornada laboral desses profissionais. ...em especial daqueles que trabalham em ambiente externo. Diante desse hiato normativo, empregadores e trabalhadores livremente decidiram acordar, ...sob a chancela de seus respectivos representantes sindicais, a jornada de trabalho, ...que a jornada de trabalho não seria controlada, optando-se por reger nessas relações empregativas, ...desde nesse ponto específico do artigo 62, inciso 1 da CLT. No entanto, a justiça do trabalho, de um modo geral, a partir de uma análise empírica, ...e compreendendo que seria, sim, possível o controle do horário na prática, ...a facilitação das normas negociais à luz do princípio da primazia da realidade. Portanto, no âmbito agora desta DPF de número 381, ...nós analisamos a potencial violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, ...da isonomia, da livre iniciativa, bem como a supremacia das convenções e dos acordos coletivos, ...prevista no artigo 7º, inciso 26 da Constituição, ...em função de reiteradas decisões, tanto do Tribunal Superior do Trabalho, ...como também dos tribunais regionais respectivos, ...que têm declarado inválidos dispositivos e convenções coletivas, ...de convenções coletivas, pactuadas... ...entre os computadores e motoristas. Ministro, ministro André, tem alguma coisa que está batendo no microfone ...que a vossa excelência está falando, então está cortando, ...não na realidade cortando, tem um barulho no curso da sua fala. Bom, vamos se prosseguir, por favor, me alerte, ministro André. Bom, retomando, então trabalhamos no presente caso a discussão desses princípios constitucionais, ...e também à luz do já referido, aludido princípio da primazia da realidade. Com a máxima vênia nas posições, em contrário de modo especial à da eminente ministra Rosa Weber, ...eu, aderindo à posição e ao voto do eminente relator, ...penso ser aplicável ao caso a razão de decidir, ...assentada pela Suprema Corte, já no tema 152 da repercussão geral, ...quando se fixou tese sobre os limites e possibilidades de negociações coletivas, ...especificamente em relação aos programas de demissão voluntária. Este tema foi, e esse julgado foi relatado pelo ministro Roberto Barroso, ...ainda no ano de 2015, e como se referida desse julgado, ...prevaleceu naquela assentada a interpretação que prestigia o princípio constitucional ...da prevalência das convenções e dos acordos coletivos, ...reconhecendo-se, inclusive, o relevante papel de tais instrumentos de negociação coletiva, ...al permitir que os próprios trabalhadores e empregadores possam ajustar ...as normas trabalhistas que regerão a vida laboral dos trabalhadores. Fincou-se ainda como premissa o entendimento segundo o qual, ...no âmbito do direito coletivo do trabalho, ...não se verifica a mesma situação de assimetria de poderes ...presente nas relações individuais de trabalho, ...o que enseja como consequência o reconhecimento ...de uma maior autonomia coletiva da vontade, ...não se encontrando tal autonomia sujeita aos mesmos limites ...que a autonomia individual. Antecipando a linha argumentativa da questão também, ...eu adoto como razão de decidir o precedente estabelecido no tema 152, ...da repercussão geral, ...que teve como relator o nosso saudoso ministro Teori Zavascki. Naquela ocasião, entendeu-se pela validade do acordo coletivo de trabalho ...que dispunha sobre as chamadas horas e mitínio. Matéria de todo, penso eu, similar ao que ora analisamos. Com o brilhantismo que lhe era peculiar, ...o ministro Teori abordou o caráter constitucional das convenções ...e dos acordos coletivos, ...bem com a prevalência que se deve garantir a vontade coletiva ...a partir do norte interpretativo apontado pelo texto constitucional. Abordou ainda a aplicabilidade da teoria do conglobamento ...na apreciação das normas coletivas, ...segundo a qual, em razão da natureza eminentemente sinalagmática ...do objeto negociado, ...o acordo e convenção coletivos decorrem de concessões mútuas. Portanto, a eventual anulação do quanto avançado ...não pode ser apenas parcial, ...em desfavor de apenas um dos acordantes. Tal ponto não passou desapercebido pelo eminente relator, ...que bem rememorou a questão em seu voto, ...reproduzindo lapidar espólio ... ...no seguinte sentido. Considerando a natureza eminentemente sinalagmática ...do acordo coletivo, ...a anulação de uma cláusula demandaria, ...certamente, a ineficácia do acordo em sua integralidade, ...inclusive em relação às cláusulas que beneficiam o empregado. Portanto, senhor presidente, ...a partir do que brevemente venho a resgatar, ...me parece que estamos a apreciar, ...à luz de um contexto fático peculiar à presente arguição, ...que aborda matéria trabalhista específica ...e consubstanciada na possibilidade de negociação coletiva disciplinar ...a forma da jornada laboral dos motoristas profissionais, ...questão jurídica esta que deve ser resolvida à luz dos precedentes, ...penso eu, ...já sedimentados por essa Suprema Corte, ...al examinar demandas que guardam pertinência decisória ...com a controvérsia em análise. Assim, na linha preconizada pelo Código de Processo Civil, ...para a construção de uma jurisprudência íntegra, ...estável e coerente, ...penso ser o caso de se aplicar à presente arguição, ...a mesma razão de decidir, ...que já vem sendo construída a partir da apreciação do tema 152, ...da repercussão geral. Ante o exposto, acompanho o eminente relator, ...e julgo procedente à DPF de número 381, ...para declarar a prevalência do disposto em convenções e acordos coletivos ...pactuados entre empregadores e motoristas profissionais externos ...no tocante à aplicação do artigo 62, inciso 1 da CLT. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro André Mendonça, pela brevidade necessária para concluirmos esse tema. E passo agora a palavra à sua excelência, senhor ministro Alexandre Moraes. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento a nossa vice-presidente, O ministro Alexandre de Moraes senta-se à lateral direita da mesa em formato da letra U invertida. O ministro Alexandre tem pele clara, é completamente calvo, usa toga preta por cima do terno grafite, camisa branca, gravata, de listras pretas, azuis e cinzas. ...pela Advocacia Geral da União e também pela Procuradoria Geral da República, a questão da ofensa é indireta, preceito fundamental. Também, presidente, entendo no caso aqui, pedindo todas as vênias da eminente ministro Rosa Weber, entendo cabível à DPF para empugnar esse conjunto de decisões judiciais. Em que pese ser um período, como bem ressaltado pelo eminente ministro relator, um período fixo, vamos dizer assim, já terminado, mas é que a decisão sobre isso é importante para garantir principalmente da segurança jurídica e do tema principal, que é a validade do acordo coletivo em face da legislação, do acordado em relação ao legislado, como ficou conhecido. Em pauta do EPF 381, requerente CNT, STF julga processo contra a decisão do TST que condena empresas ao pagamento de horas extras para motoristas profissionais. ...atendidas qualificações profissionais, ou seja, as condições estabelecidas em lei. E mesmo o artigo 170, parágrafo único, a questão do livre exercício de qualquer atividade econômica, mas a necessidade ou a possibilidade de previsão legal na regulamentação. São dois artigos que foram muito citados por todos aqueles que adentraram no processo, inclusive, os amicicunes. Sabemos que a nova legislação, a reforma trabalhista, ou a última reforma trabalhista, remeteu a essa questão importante, ao campo da negociação coletiva, a amplitude ampliou a possibilidade de negociação coletiva, a possibilidade, inclusive, de definição de jornada das categorias. E a lei depois veio corrigir, inclusive, em relação a algumas categorias, isso já foi salientado pelo eminente ministro relator. E há uma série de precedentes, presidente, em que eu também já me manifestei, não vou citá-los todos, foram citados alguns anteriores, inclusive a minha posse aqui no Supremo, o RE 590-415, mas também houve a ADI 3423, também de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, a questão, a importância dos acordos coletivos na justiça trabalhista. Eu tive a oportunidade, nas ADIs anteriores, de salientar que, apesar da Constituição brasileira ter dado uma nova, vamos dizer, roupagem, estrutura sindical brasileira, a meu ver aqui ainda não rompendo aquele paternalismo e centralismo da unicidade sindical, talvez esse seja um grande, uma grande necessidade de alteração na Constituição, essa artificial unicidade sindical, os países mais envolvidos do mundo, aqui é uma concorrência entre o sindicato, a associação que melhor defende os direitos daquele segmento, tem mais associados. Aqui essa unicidade sindical, a meu ver, prejudica muito essa questão, porque acaba sendo uma reserva de mercado para determinados sindicatos. Mas a Constituição valorizou essa relação sindicato-trabalhador, representatividade do sindicato em relação ao Estado. Então, esse binômio de um lado Estado-Sindicato, do outro sindicato-trabalhador, foi valorizado pela Constituição Federal, apontando a valorização que a Constituição de 1988 pretendeu dar na negociação coletiva. Ela não só valorizou a relação Estado-Sindicato, de um lado, sindicato-trabalhador do outro, mas, pelo menos, e cito aqui em quatro passagens, a Constituição valida expressamente os acordos mediante negociação coletiva. Inciso VI, do artigo 7º, o direito social da irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Vejam, a própria questão de irredutibilidade salarial, a Constituição permitiu que o sindicato, representando os trabalhadores, pudesse tratar dessa questão. A própria duração do trabalho normal, não supera oito horas diárias e 44 semanais, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, jornada de seis horas, vejam, duas disposições, dois dispositivos, inciso XIII e inciso XIV, do artigo 7º, se referindo à jornada de trabalho, a questão exatamente da jornada do trabalho, possibilitando um tratamento excepcional ou diferenciado, podemos chamar assim, mediante negociação coletiva. E o próprio inciso XXVI, uma cláusula geral, uma cláusula aberta, fortalecendo o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Houve, ao meu ver, realmente uma aposta da Constituição de 1988 no fortalecimento dessas negociações, das convenções, negociações, desses acordos coletivos do trabalho. O dispositivo constitucional, então, ele dá um valor preponderante, quando possível for, ou seja, quando não se trata, obviamente, de um direito social inalienável, de um direito social absoluto. Quando a Constituição, a própria Constituição, e a questão de duração e trabalho é excepcionada, nesse caso, dá preponderância, na forma do inciso XXVI do artigo 7º, ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Então, no âmbito das negociações coletivas, me parece que o Poder Judiciário deve, ao analisar isso, respeitar a vontade, de um lado, do acordo sindicato-empregador e, do outro, a própria representatividade do sindicato com o trabalhador. E aqui, não me parece que tenha ocorrido, a partir das impugnações, das decisões, me parece que aqui é que tenha sido respeitado, nas decisões judiciais, respeitado essa premissa, esse direcionamento constitucional da valorização do negociado sobre o legislado, desde que, volto aqui, não seja um direito social inalienável. Mas, nesse caso, a própria Constituição, em dois incisos específicos, relativiza essa possibilidade da negociação tratar diferentemente aqui. Então, se prevalece a norma coletiva, e pode prevalecer, no caso de redutibilidade, no caso dos horários, trabalho, da mesma forma, é um direito disponível a questão das horas em itin. Há a combinação, essa compensação, não podemos, aqui com todo o respeito às posições contrárias, não podemos entender que aqueles que negociaram são subrepresentados, até porque a estrutura sindical o faz que eles sejam representados pelo respectivo sindicato. Obviamente, eventual inconstitucionalidade, eventual abuso deve ser afastado, mas não me parece que ocorreu aqui, tanto que, posteriormente, a própria legislação veio estabelecer isso. Ou seja, a necessidade dessa regulamentação veio na nova legislação, há impugnação disso também, essa questão de minha relatoria eu já coloquei no plenário virtual, houve destaque, a questão de motoristas, principalmente, toda a disciplina em relação a isso, mas o próprio legislativo, a partir de debates, entendeu por bem já fixar essa questão que estamos aqui decidindo na legislação. Não me parece razoável que um período determinado de tempo tem um tratamento diferenciado do que, primeiro, lá atrás, a Constituição já indicava possível. E, segundo, após isso, levando em conta o que a Constituição já indicava como possível, o próprio legislador definiu de uma vez por todas. Então, presidente, com essas rápidas considerações, uma vez que o tema já é bem discutido, para ajudar a celeridade dos trabalhos, já acompanho o eminente ministro relator, julgando procedente a presente ADPF, declarando a inconscialidade das decisões judiciais que recusaram aplicar acordos e convenções, aplicação a acordos e convenções coletivas pactuadas entre as transportadoras e motoristas sobre a jornada de trabalho externo. Não é o voto, presidente. Um voto, a vossa excelência, ministro Edson Fachin. Cumprimento, vossa excelência, senhor presidente, e os eminentes ministros, os eminentes ministros, de modo especial, sua excelência, o relator, ministro Gilmar Mendes, a eminente ministra Rosa Weber, que abriu divergência. O ministro Edson Fachin senta-se à lateral esquerda da mesa em formato da letra U invertida. Ele está ao lado da ministra Rosa Weber. O ministro Fachin tem pele branca, cabelos grisalhos, é calvo na parte superior. Usa óculos de armação metálica retangular, tem bigode grisalho, veste a toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata de finas listras, azuis. Eis que temos sobre a mesa decisória duas compreensões hermenêuticas dessa realidade que me parece bem diagnosticada e exposta. De um lado, o conhecimento de ADPF para apreender em um conjunto de decisões de tribunais regionais do trabalho e do TST violação a preceitos de ordem constitucional, portanto, um conhecimento e não mérito contra afirmando a contrariedade dessas decisões com esses preceitos e portanto, julgando a ação proceder. Esta é a posição de sua excelência o ministro relator acompanhado pelos votos proferidos exceto por evidente a divergência que suscita o não conhecimento da ADPF por algumas razões mas centradamente pelo não atendimento do requisito da subsidiariedade e se vencido neste ponto nesta dimensão digamos assim de incognoscibilidade no mérito sua excelência ministra Rosa Weber vota pela improcedência. A compreensão que tenho dessa matéria e do estudo que fiz seu presidente contou na vênia de sua excelência o relator e os ministros que o acompanharam vai ao encontro da conclusão e da fundamentação trazida à colação nesta etapa que estamos de deliberação e voto sobre esta matéria eis que também entendo não preenchido o requisito da subsidiariedade. Inequivocamente a petição inicial se volta contra um conjunto de decisões dos tribunais generais do trabalho e do tribunal superior do trabalho. Conjunto esse aliás que num primeiro momento sequer veio adequadamente a costada inicial circunstância que mais tarde restou enfrentada ainda que o exame não tenha não tenha sido feito de maneira individualizada pelo menos pelo olhar que lancei sobre esse ponto mas ainda que tivesse sido compreendo que a via da DPF não transforma o Supremo Tribunal Federal em instância recursal por vias que não são próprias dos recursos que são próprios o Supremo em instância recursal para conhecer esta matéria até porque há outros meios eficazes e suficientes para impugnar as decisões atacadas e na declaração de voto eu retomo um conjunto de compreensões que se tem inclusive do que este tribunal julgou este tribunal pleno na relatoria do iminente ministro Celso de Mello nosso decano em pauta a DPF 381 requerente CNT STF julga processo contra a decisão do TST que condena empresas ao pagamento de horas extras para motoristas profissionais vota o ministro Edson Fachin capazes de neutralizar de maneira eficaz a situação de lesividade que se busca obstar é evidentemente que aí não se encontra preenchido o princípio da subsidiariedade é o que infiro deste julgamento vale dizer pelo não cumprimento deste pressuposto de conhecimento da própria ADPF cito também nesta medida ADPF 553 da relatoria do iminente ministro Alexandre Moraes que assentou que a ADPF não serve para tutelar situações jurídicas individuais tenho para mim salvo compreensão em sentido diverso que é do que se trata aqui precisamente portanto também voto no sentido do não conhecimento da ADPF portanto entendo que aqui a utilização da agressão de descumprimento de preceito fundamental como sucedâneo de recursos próprios alguns dos quais pelo que se deduz dos autos já interpostos perante os juízos competentes por isso também assenta preliminar vencido nesta preliminar senhor presidente na esteira da divergência suscitada pela eminente ministra Rosa Weber também entendo que quanto ao mérito o julgamento deva ser de improcedência pedindo venha e homenageando as conclusões diversas no voto mais alongado minudento as respectivas razões eu estou me alinhando aos fundamentos que sua excelência a ministra Rosa Weber trouxe a colação que é a hermenêutica constitucional que entende incidentes sobre essa matéria quer doutrina quer precedentes que trouxe a colação e digo tão somente a guisa de síntese que aplicando-se uma exegese lógica sistemática e teleológica de ampliação protetiva que a própria constituição indica no parágrafo segundo do artigo quinto do texto da construção da república tem-se que em consonância com o inciso vigésimo sétimo sexto do artigo sétimo da própria constituição nós estamos diante de um direito social do trabalhador qual seja o direito ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho que garantam proteção e concretização aos direitos fundamentais expressamente protegidos pela constituição portanto as convenções e acordos coletivos que se direcionam a proteger direitos fundamentais que estão abrigados no texto constitucional não deixa de ser paradoxalmente interessante que é nessa seara que se insere precisamente a pretensão da requerente argumenta que incorre em violação de preceitos fundamentais reiteradas decisões da justiça de trabalho que segundo alega afastariam a aplicação de normas coletivas pactuadas pela categoria dos motoristas profissionais com previsão de ausência de controle de jornada externa as decisões atacadas igualmente segundo a requerente afastariam a incidência do inciso primeiro do artigo 62 da CLT de modo a condenar os empregadores ao pagamento de horas extras e de horas trabalhadas em dias de descanso no período anterior à vigência da lei 12 619 de 2012 aqui temos com toda a vênia um fenômeno que pode podemos denominar de desconstitucionalização de direitos fundamentais vale dizer se o destinatário do direito é o próprio trabalhador e se o objetivo do legislador constituinte foi o de inscrever na constituição a ampliação da melhoria de suas condições sociais e de conferir maior segurança a negociação coletiva não me parece suscetível de abrigo e interpretação que ao invés de garantir o cumprimento da constituição subscreva a sua própria desconstitucionalização aliás isso está no parecer da Procuradoria Geral da República assentando precisamente que as decisões atacadas emanadas da justiça do trabalho não afastaram a incidência do inciso primeiro do artigo 62 da CLT nem muito menos a incidência das normas de convenções coletivas em meu modo de ver ao contrário do que sustentado na petição inicial por isso senhor presidente eminentes pares e pelas demais razões que tenho neste voto escrito peço todas as vênias ao relator e aos eminentes colegas que o acompanharam tenho que a negociação coletiva deva assegurar o padrão protetivo mínimo garantido do trabalhador brasileiro motivo pelo qual com esteira nessa dimensão constitucional voto pelo não conhecimento da argüição e vencido na preliminar quanto ao mérito pela improcedência do pedido acompanhando a divergência como voto presidente muito obrigado ministro Edson Fachin como vota vossa excelência ministro Luiz Roberto Barroso boa noite presidente querido amigo ministro Luiz Fux cumprimento a todos os ministros presentes participa por videoconferência tem pele clara cabelos gresalhos curtos usam terno azul marinho camisa branca gravata vermelha a fundo vemos uma parede branca com partes de madeira a ministra a ministra Rosa Weber eu de plano presidente observo que estou acompanhando o eminente relator na rejeição das preliminares tanto no tocante a legitimação ativa quanto no tocante ao cabimento da argüição de descumprimento de preceito fundamental e existe como documentado nos autos uma larga discrepância em decisões dos tribunais regionais do trabalho a propósito dessa matéria e me parece de toda conveniência uma decisão do Supremo Tribunal Federal capaz de pacificar esse litígio doravante é verdade que como já observado é um litígio que tem ou teve dia para acabar quando da aprovação de uma lei específica regulamentando essa questão da carga horária dos motoristas mas ainda assim me parece bem uma solução nacional uniforme para essa matéria muitas vezes eu penso que no judiciário pior do que não ter a solução ideal é não ter uma solução isonômica que valha para todos que se encontrem na mesma situação eu tenho dito presidente em outros casos que julgamos matérias afetas ao direito do trabalho que eu decido as questões de natureza trabalhista fundada em algumas premissas filosóficas que considero importantes e que aqui relembro a primeira delas penso que a interpretação constitucional do direito do trabalho deve se voltar para assegurar os direitos constitucionais materialmente fundamentais dos trabalhadores segundo lugar acho que uma interpretação constitucionalmente adequada do direito do trabalho deve incentivar a empregabilidade em terceiro lugar acho que ela deve desincentivar a informalidade e por fim penso que também é nosso papel na medida em que esteja ao alcance de uma corte de justiça aprimorar a representação sindical o trabalhador de fato é o polo mais frágil da relação contratual trabalhista e não só é legítimo como é desejável algum grau de proteção do lado mais fraco de uma relação jurídica contratual mas como tenho dito de outras vezes é preciso acertar a justa medida dessa proteção porque muitas vezes o excesso de proteção te protege sobretudo no tocante a empregabilidade e a informalidade eu penso que as normas constitucionais relevantes para a decisão dessa matéria estão no artigo 7 que diz são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais além de outros que visem a melhoria de sua condição social preciso 13 duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho 16 remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do serviço normal e 22 redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde higiene e segurança tanto presidente é a luz desses vetores filosóficos e desses dispositivos constitucionais que eu passo a proferir o meu voto e gostaria de dizer uma vez mais cumprimentando o voto profundo minucioso bem lançado do eminente relator em pauta STF julga processo contra a decisão do TST que condena empresas ao pagamento de horas extras para motoristas profissionais voto ministro Luiz Roberto Barroso que eu discordo da incidência de tais premissas sobre a situação tratada nesta arguição de descumprimento de preceitos fundamentais curiosamente e de certa forma já antecipando a minha posição eu acho que essas premissas se aplicam indiscutivelmente ao próximo julgamento da pauta inclusive igualmente da relatoria do ministro Gilmar Mendes relativamente às horas em mitinê neste caso eu não teria nenhuma dúvida de decidir que o negociado prevalece sim sobre o legislado por circunstâncias que vou expor quando votar aquele caso específico mas que podem ser deduzidas da minha apresentação nesse momento é que eu entendo que os fatos relevantes nesta ADPF não se subsumem a aquelas premissas teóricas com todas as vendas eu de fato assentei ao julgar em repercussão geral o recurso extraordinário 590 415 que no âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder que está presente nas relações de trabalho individuais um trabalhador negociando com o seu empregador é completamente diferente de um sindicato patronal negociando com um sindicato de empregados com a sua estrutura e com seus advogados e porque sou convencido disso a consequência é que a autonomia coletiva da vontade em matéria trabalhista não se encontra submetida aos mesmos limites da autonomia individual porém presidente quando decidi o caso do banco do estado de santa catarina eu assentei que a negociação coletiva deveria observar o patamar mínimo civilizatório trabalhista ou seja os direitos constitucionais materialmente fundamentais dos trabalhadores são indisponíveis e eles estão inscritos na constituição e eu considero que a jornada de trabalho se insere nessa categoria por duas razões sobretudo jornadas de trabalho de motoristas a primeira é que há limites máximos de horas trabalhadas para um motorista para que se preserve a segurança no trabalho e a sua própria saúde bem como existem regras e metas globais de segurança do trânsito que procuram limitar essa jornada de trabalho dos motoristas em segundo lugar assim me parece o trabalho acima da jornada normal deve gerar sim o pagamento de horas extras como um direito constitucional portanto em linha do próprio precedente do qual eu fui relator o negociado prevalece sobre o legislado sempre que não houver violação desse patamar mínimo civilizatório assegurado pelos direitos constitucionais materialmente fundamentais mas presidente feitas essas observações eu sinceramente nem acho que esta seja a questão em discussão aqui eu penso que a cláusula prevista nos acordos coletivos ela é válida desde que presente o pressuposto fático nela embutido qual é o pressuposto fático embutido na cláusula do acordo coletivo que repete o artigo 61 da CLT é a impossibilidade do controle real da jornada de trabalho é isso que diz o artigo 62 inciso 1 da CLT ao qual os acordos coletivos remetem diz esse dispositivo não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo 1 os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados tanto o que está dito aqui empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho de modo que onde for impossível essa fixação esse controle aplica-se o acordo coletivo e consequentemente aplica-se esse dispositivo da consolidação das leis do trabalho porém presidente se esse pressuposto não estiver presente e for possível a comprovação por meio idôneo do número real de horas trabalhadas e de fato tiver havido horas extras elas a meu ver devem ser pagas e eu não acho que o acordo coletivo tenha excluído essa possibilidade note-se bem o acordo coletivo se aplica sobre o pressuposto da impossibilidade de comprovação e não da possibilidade de se impor ao trabalhador uma jornada superior à que é constitucionalmente permitida logo se ele houver trabalhado além da jornada máxima e conseguir provar isso a meu ver ele tem o direito de receber por elas portanto para deixar claro sempre que não haja um meio idônimo de aferir a jornada de trabalho e a existência ou não de horas extras aplica-se o acordo coletivo e consequentemente o artigo 62.1 da CLT é isso que diz o acordo coletivo eu não acho que ele exclua o acesso à justiça nas situações em que seja possível comprovar a jornada de trabalho efetivamente trabalhada se não é um locupletamento indevido que o acordo coletivo a meu ver não terá desejado produzir então eu acho que o acordo é perfeitamente válido e nós devemos aplicá-lo em toda a extensão em que o pressuposto fático dele previsto seja efetivo mas onde ao contrário do que supôs o acordo coletivo seja possível a comprovação da jornada de trabalho e da eventual prestação de horas extras eu não vejo razão pela qual se deva permitir esse locupletamento do empregador não acho que tenha sido isso que o acordo coletivo tenha desejado de modo presidente que eu acho que está correta e o processo instruído com a proficiência habitual e aos altos vieram as posições dos diferentes tribunais regionais do trabalho eu acho que está correta a posição defendida pelo TRT da 24ª região que informou que a jurisprudência naquele tribunal é a seguinte havendo previsão normativa de não fiscalização da jornada e não realização de horas extras pelo motorista as turmas fazem o enquadramento na exceção prevista no artigo 62 inciso 1 da CLT exceto quando ficar comprovado nos autos que havia fiscalização da jornada oportunidade em que há condenação no pagamento de horas extras e reflexos eu repito o que o acordo coletivo quis foi prevenir a situação de impossibilidade de controle da jornada e aí ele se aplica o acordo não prevê que o empregador possa impor ao empregado trabalhar além da jornada máxima permitida e não receber pelas horas extras não é isso que está dito no acordo e acho que se estivesse dito nós teríamos um problema de validade da cláusula por contrariar norma constitucional que eu considero fundamental mas eu não acho que o acordo fez isso o acordo disse se não houver mecanismo de controle não tem direito de pedir hora extra mas em havendo mecanismo de controle por qual razão se permitiria que o empregador se não completasse desse trabalho a mais desempenhado pelo empregado de modo presidente que eu não acho sincera e honestamente pedindo todas as vênias as compreensões diferentes que aqui esteja em discussão a prevalência do negociado sobre o legislado aqui está em discussão a aplicabilidade ou não do negociado a esta situação qual situação a situação em que diferentemente do que previsto no acordo é possível o controle da jornada porque o acordo quis dizer se não for possível o controle da jornada aplica-se o 62.1 ele não disse a contrário o censo ou eu diria eu a contrário o censo se for possível a comprovação não se aplica portanto é para ser decidido em cada caso em que o juiz vai verificar se a hipótese é de aplicação do acordo coletivo ou se é uma hipótese que é possível o controle da jornada e paguem-se as horas extras portanto presidente por essas razões eu estou na verdade a minha posição quanto aos preliminares não coincide com a da eminente e muito querida ministra Rosa Weber porque eu admito a DPF e acho que é importante fixar-se uma diretriz e acho que não haveria mecanismo para com caráter geral e agaromens vinculante se dirimir esse litígio portanto o que eu penso que nós estamos decidindo aqui e no mérito eu concordo com a ministra Rosa Weber no julgamento da improcedência o que nós estamos o que eu estou propondo é que o acordo coletivo incide nas hipóteses em que não é possível o controle da jornada e ele não incide nas hipóteses em que é possível apurar se efetivamente houve o trabalho em horas extras por mecanismo idônimo de um modo que não é uma hipótese de prevalecer o negociado sobre o legislado é uma hipótese de saber se os fatos se enquadram na situação prevista no acordo coletivo ou não de um modo que por essas razões presidente pedindo todas as vênias são entendimentos diversos eu estou julgando o improcedente o pedido o que portanto ainda quando por fundamentação diferente quanto ao mérito coincide com a posição da eminente ministra Rosa Weber no que foi igualmente acompanhada pelo ministro Luiz Edson Fachin como voto presidente então vossa excelência julga procedente não não eu julgo improcedente a vossa excelência acompanha ministra Rosa Weber não é isso é superada a minha posição o meu dispositivo digamos assim coincide com sua excelência talvez por fundamentos um pouco diferentes diferentes como vota vossa excelência nossa decana ministra Amin Lúcia não não está senhor presidente sobre sobre deixar claro em relação a abordagem agora do ministro Barroso ministro Gilmar Mendes e é por isso que também na verdade deu ensejo a toda essa polêmica a SD e um da da corte trabalhista tinha inclusive uma uma ojota dizendo que não era possível controlar a jornada quer dizer a rigor havia essa orientação não é na fase anterior a lei mas de toda sorte ministro eu vou votar na sequência apenas para do que o ministro agora traz como a chega de toda sorte o que nós estamos aqui considerando por ser controle objetivo é exatamente o que está posto e da forma como foi aplicado ou seja que nós estamos aqui é verificando se como diz agora o ministro Barroso se for possível está aplicado de acordo com o que o legislado e que não foi afastado pelas convenções tem a palavra o presidente não vai ser essa palavra para o voto senhor presidente a ministra Carmen Lúcia senta-se à lateral esquerda da mesa em formato da letra U invertida ministra vice-presidente Rosa Weber tem pele branca cabelos grisalhos curtos na altura do pescoço os advogados usa toga preta por cima de blusa clara estampada aqueles que nos acompanham senhores servidores na pessoa da secretária Carmen Lília senhoras e senhores que acompanham este julgamento seria extremamente rápida sei que vossa excelência está tentando dar fazer com que a gente consiga terminar o julgamento ainda hoje presidente e farei juntada de voto escrito já está posto o quadro cenário processual no qual há discussão sobre a possibilidade ou não de se ter como válido esse conjunto de decisões judiciais interpretando as cláusulas da convenção e tratando como foi especificamente aqui afirmado da jornada de trabalho e de sua consequência em termos de pagamento de horas extras eu estou senhor presidente quanto as preliminares e neste caso especificamente quanto ao conhecimento da ação pedindo todas as venas da ministra Rosa Weber e ao ministro Edson Fachin também mas eu conheço da ação considero que neste caso embora como foi aqui realçado pela ministra Rosa Weber especialmente houvesse um conjunto de decisões judiciais elas instabilizavam exatamente pela circunstância de haver controvérsia e controvérsia significativa e estou mencionando nos meus votos os precedentes que nós temos para levar a uma situação de segurança maior ao entendimento também o ministro Alexandre acentuou essa circunstância de que é de um determinado período mas a decisão ou o julgamento não a decisão o julgado neste caso pode servir como orientação para eventuais controvérsias independente se não sobre esse caso específico dos motoristas mas de uma forma geral sobre a matéria no mérito senhor presidente eu estou também fazendo referência aos nossos precedentes especialmente aquele que acompanhei no que foi relatado pelo ministro Luiz Alberto Marroso o recurso extraordinário 590 415 mas ali se discutia especificamente um quadro no qual nós estávamos considerando se havia a possibilidade do acordo coletivo das convenções poderem fazer face a autonomia da vontade ou suprir essa autonomia e portanto a discussão lá não me parece que seja rigorosamente a mesma acompanhei sua excelência o ministro relator e neste caso no entanto estou considerando como considerei e acentuei no voto que alisarei que quando se cuidam de direitos fundamentais dos trabalhadores acho que o que é convencionado o que é acordado não pode ser considerado válido naquilo que transgrida na sua essência o que a constituição estabeleceu concordo também com o que já foi aqui acentuado tanto no brilhante voto do ministro relator quanto em outros votos ministro andré ministro alexandra especialmente que fez referência a uma sinalização da constituição no sentido da valorização tanto do sindicato como agente de representação como organismo de representação essa representação na minha compreensão não vai além dos direitos fundamentais dos trabalhadores um dos quais é exatamente o que foi posto nessas convenções um período em que não havia a legislação cuidando especificamente da matéria e por isso senhor presidente eu faço essas referências aos princípios que foram também acentuados e neste ponto acho que os princípios que o ministro Gilmar põe não me parecem de alguma forma diferentes daquelas que eu também aproveito para os fins de interpretação da validade ou não destas normas o que ocorre o que ocorre é que na compreensão na inteligência que tenho sobre essas cláusulas considero que sim a justiça do trabalho atuou no sentido de garantir direitos fundamentais dos trabalhadores neste caso dos motoristas razão pela qual com todas as venas ao ministro relatou eu estou acompanhando a divergência no sentido da improcedência da arruição de descumprimento de preceito fundamental e fazendo a juntada de voto com tanto as razões mais expressas e mais alongadas quanto os precedentes eu estou acompanhando a divergência inaugurada pela ministra Rosa Weber e mais uma vez pedindo vênia ao ministro relator como vota a vossa excelência ministro Ricardo Lewandowski senhor presidente boa tarde cumprimentando vossa excelência estendo meus cumprimentos a todos os presentes ministro Ricardo Lewandowski senta-se à direita de um voto da mesa em formato de um invertido tem pele clara cabelos grisalhos a minha posição é compatível com a da eminente ministra Rosa Weber e também veste a toga preta por cima do terno azul camisa branca gravata azul esse Supremo Tribunal Federal tem a posição muito sólida materializada em diversos precedentes no sentido de que a DPF não pode ser utilizada como sucedâneo recursal especialmente quando existe meio judicial próprio para impugnar determinada decisão ou decisões a brilhante intervenção agora do ministro Barroso para mim deixou muito claro que as distintas decisões que estão sendo atacadas por meio dessa DPF podem podem sim essas decisões ser atacadas mediante os instrumentos próprios que a legislação processual pátria oferece ou prevê em pauta STF julga processo contra a decisão do TST que condena empresas ao pagamento de horas extras para motoristas profissionais transpondo a garantia das garantias constitucionais que é justamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição nós temos que permitir que as instâncias recursosais competentes conheçam desta controvérsia trabalhista tem uma série de outras considerações a fazer mas quero trazer a colação um trecho do belíssimo parecer da adulta Procuradoria-Geral da República páginas 3 do documento eletrônico 117 que diz o seguinte entre aspas não obstante o amplo espaço material que lhe confere a constituição a autonomia privada coletiva encontra limite intransponível nos direitos que corresponde a patamar civilizatório mínimo nos quais se inserem as normas de saúde e segurança do trabalho examinando a controvérsia que está sendo colocada a apreciação desta Suprema Corte do meu ponto de vista senhor presidente há uma clara ofensa a uma norma de ordem pública relativa à segurança do trabalho e o que está em jogo aqui é a jornada de trabalho de motoristas profissionais que como nós sabemos dirigem por dias e noites país afora em jornadas estafantes o que tem um evidente impacto em sua saúde e segurança e também impacto na segurança de terceiras pessoas da própria coletividade eu não ignoro o senhor presidente que a carta magna nossa constituição de 88 a constituição cidadã em seu artigo sétimo inciso 26 prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas e essa corte tem placitado esse entendimento e o fez numa data relativamente recente no recurso extraordinário 590 415 tema 1046 de relatoria do ilustre ministro Roberto Barroso em que se conferiu a eficácia a quitação concedida a trabalhadores que aderiram a um plano de demissão voluntária mas naquele caso a meu juízo é possível facilmente observar que a transação se deu em torno de direitos disponíveis e que não é o caso dos autos em que há afronta a direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores portanto seu presidente resumindo ao máximo meu voto como fiz agora eu concluo no sentido de não conhecer desta DPF e no mérito se conhecida a ação eu voto pela improcedência da DPF muito obrigado ministro Ricardo Lewandowski eu teria algumas digressões aqui a fazer sobre esse cabimento da DPF porque no meu modo de ver a subsidiariedade que a lei se refere é digamos assim da inexistência de outros meios constitucionais é quando há uma plena de decisões judiciais milhares de decisões judiciais admite-se a DPF para efeito de eficiência do sistema jurídico é o meio mais eficiente para se sedimentar um entendimento que consagre uma tese uniforme para milhares de processos e hoje nós estamos tratando de duração razoável dos processos imaginar que em cada processo vai haver um recurso e que cada recurso pode ter uma decisão diferente isso gera aquilo que afasta o Brasil do ranking do business dos empresários que é a insegurança Luiz Fux presidente do STF Nesse sentido seria uma solução muito delicada e como eu acho a hipótese delicada já a partir do conhecimento o ministro tem pele clara volumosos e lisos usa toga preta por cima do terno escuro camisa branca gravata azul a convenção coletiva atingiu direitos fundamentais no primeiro momento entendo que o relator deixou bem claro que isso não ocorreu mas o ministro Dias Toffoli não votou isso é uma matéria delicada e que não tem sentido eu votar para empatar eu quero eu vou suspender o julgamento para colher na próxima sessão o voto do ministro Dias Toffoli eu voto e depois passamos a julgar o Ari subsequente acho que essa é a melhor solução para o acordo constitucional e não criar um clima de expectativa e de digamos assim de empate em relação a uma questão tão delicada quanto essa então eu adio a conclusão do julgamento na próxima sessão quando então vou colher o voto do ministro Dias Toffoli e o meu darei o meu voto também e agradeço os colegas por esse debate tão elegante que foi aqui travado um tema tão sensível quanto esse direito social dos trabalhadores mas essa balança não pendeu ainda para lado nenhum eu vou ouvir o voto do ministro Dias Toffoli depois conclui o meu agradeço a todos os colegas os servidores a todos os colaboradores e declaro encerrado a sessão do ministro Dias Toffoli do ministro Dias Toffoli do ministro Dias Toffoli